Olá, quarta-feira 18 de março, quarta-feira de Libertadores, tem Emelec Internacional, quarta-feira de Copa do Brasil, tem Lajadense e Bragantino, quarta-feira do Mamute falar com a imprensa. É agora, no Papo de Bolera. Pois chegou a dita quarta-feira, chegou a hora de ver se o Internacional vai manter o bom rendimento que tem conseguido na Copa Libertadores da América. Agora não é mais em casa, agora é lá na altitude, Helena, contra o Emelec. É, e não é nem na cidade do Emelec, né, é na cidade de Manta, 180 quilômetros longe da sede do Guayaquil, do time de Guayaquil, porque o estádio deles está em reformas, então o Inter teve que se deslocar mais. É um estádio, assim, que até vai ser um pouquinho melhor para o Inter, porque lá na sede deles é muito forte a pressão. O Emelec, quando joga lá no seu estádio, é aquele legítimo caldeirão. E como é a 180 quilômetros, vai ter público, mas parece que a coisa é um pouquinho mais tranquila. Lá na cidade de Manta, no estádio Jocai. O Internacional, que não conta com o Nilmari, também não vai contar com o D'Alessandro. Não, os dois nem viajaram, ele está com um time, assim, bem diferenciado, e pelo que se viu, ele vai ir completamente na defensiva. Porque se somar um ponto lá, já é um grande negócio. Então é um esquema bem defensivo, até já ouvi críticas a isso, mas acho que está na dele, né, Libertadores. É uma coisa tão importante, é uma competição que todo mundo almeja, é a menina dos olhos dos clubes sul-americanos, né. Cada vez mais valorizada em todos os sentidos, no sentido de importância, no sentido de render cota, de render dinheiro. Então é uma competição que se valorizou muito e vale tudo para passar de fase. E o Emelec é um time bem faceirinho, né, se deixar ele vai para cima mesmo. É, eles são, eles jogam, assim, futebol mais descontraído, eles não têm medo, eles vieram aqui, engrossaram com o Inter, fizeram um gol. E é isso que o Aguirre acha que aqui a defesa vazou muito. Então ele está tentando proteger, fazer a defesa ficar mais consistente, botando bastante gente no meio. Não é de hoje que a defesa do Internacional é um problema, né, desde o Índio, desde que o Índio ainda estava em boa fase. Dificuldade, dificuldade para se montar um novo time quando, principalmente como o Inter, tem jogadores que ficaram muito tempo, eles criam uma identidade, eles criam aquela, o Índio tinha aquela fama de xerifão. Então, é difícil depois fechar a lacuna que se abre. Com certeza. Não vai ter Rafael Moura na frente também, não tem nenhum mar, não vai ter o Sacha, né? Não, vai o Sacha, vai o Sacha. Ele apostou no Sacha, deve ter seus motivos. E o Guri, o Guri é bom, o Guri tem uma, ele se movimenta. Eu acho que ele vai tentar segurar. E se der uma vitória lá, então, está perfeito, perfeito, perfeito. O Internacional vai ao Equador, vai não, já está lá no Equador, né, joga daqui a pouco, às 19h45. Tem Alisson, Hernando, Juan e Hever, Léo, Nick Freitas, Newton, Charles Arangues, Alex e Fabrício. E lá na frente, então, sozinho o Sacha, que vai ser o, se o Internacional tiver gol, é por ali que deve sair. Mas o Fabrício, ultimamente, tem se assanhado a fazer gol. Aí pode acontecer de tudo, mas é a, eu acho que principalmente a falta do D'Alessandro. Jogando fora de casa, o D'Alessandro seria fundamental, mas ele já deve estar quase prontinho aí para voltar. Depois da bicicleta do Paulão, tudo pode acontecer. Tudo é possível no mundo do futebol. No grupo do Internacional, nós tivemos ontem um jogo, foi The Strongest e Universidade Chile. O jogo, o jogão. Não dava nem para eu sair do informativo mais tarde, porque eu estou cobrindo as férias do Diogo. Então, trabalho à noite também. Hashtag volta, Diogo. Volta, Diogo. A gente, eu cheguei em casa, já estava dando o jogo e eu tentava sair, porque tinha alguma coisa para fazer e banho para tomar e tinha que voltar, porque era gol. E gol, e gol, e gol. Mas de novo, o outro, foram oito gols. Cinco a três para o Strongest. Jogão, belos gols. É o que eu digo, é a mística da Libertadores. A Libertadores é fantástica. E assim, chegou a nove pontos o Strongest. É o time mais chatinho, foi o que ganhou. Chegou a seis pontos também, é mais um que entrou na briga. Quem pode chegar a nove, é se houver um vencedor daqui a pouco. Isso. É o time mais chatinho, foi o que ganhou do Internacional. A derrota do Inter teve duas vitórias. Existiu da Universidade do Emelec e perdeu do Strongest. E é interessante, porque também estão dentro daquele novo mapa. A Universidade do Chile já é mais tradicional. Mas o Strongest é um time que surgiu assim, não faz muito tempo, assim, pelo nosso conhecimento, que entrou no ritmo da Libertadores. Mas foi um belo jogo, um belo jogo para quem gosta de gol, foi a festa. Sensacional. Muito bom. E daqui a pouco, aí, mais cedinho um pouco, o jogo do Inter é às 7h15, né? Às 19h45 desta quarta-feira. 15 minutos antes. 15 minutos antes, o Lajadense vai entrar em campo contra o Bragantino pela Copa do Brasil. O técnico Luiz Carlos Vink pode ter alguma surpresa? Não, vai ter. Sem o goleiro titular. Isso é preocupante, porque ele vinha jogando, o goleiro é complicado quando ele treina e não joga até conseguir embocar dura. Ele teve uma lesão, ele torceu o tornozelo no jogo de domingo. E aí, segundo, ele se apresentou já com um pouco de inchaço. E ontem, assim, piorou. Ele até nem treinou, foi o médico. Então, é o desfalque do time, um desfalque considerável. Ele passa uma segurança muito grande para a sua defensiva. Então, o Lajadense não vai ter Luiz Miller. É a única, é a única diferença em relação ao time que jogou no domingo. E vai ser sentido, vai ser sentido. E assim, o Lajadense está... O Vink, quando eu conversei com ele, ele disse que o ano passado a gente teve chance aqui e lá de matar o Bragantino. Aqui, inclusive, o Renan Oliveira errou um pênalti. Então, ele está trabalhando em cima da não poder deixar passar as oportunidades que elas surgiram, de matar o jogo em casa. Então, ele trabalhou muito, muito, muito em cima disso. Ele pensa que aqui é fundamental. O jogo daqui é fundamental. O Bragantino passa por um mau momento. Tem informações, assim, que a gente... Como é longe, a gente busca, assim, informações que eles podem vir com time misto, com reservas, para tentar reverter a situação deles lá no Paulista, que é muito complicada. São candidatos ao rebaixamento, assim. O Bragantino já foi campeão paulista, já foi títulos, assim, muito campeão da Série B. E cair para a segunda divisão no seu estádio. Porque Bragança é uma cidade cinco vezes maior que Lagiado, né? Então, é uma... Se bem que o futebol paulista é um parâmetro, né? Porque lá tem muitas cidades grandes. É muito forte o futebol deles no interior. Mas temos a informação que deve-se confirmar agora, no jogo, hoje à noite, como é que eles vão vir. Então, eu acho que isso ainda aumenta. Além do desespero deles virem, do desespero deles virem preocupados, se eles vieram com reservas... Mas tem também o outro lado, né, Márcio? Os reservas vão querer mostrar serviço. Então, a Lajadez vai ter que fazer a sua parte, não importa com quem o Bragantino venha. E não mais errar. Não pode errar pênalti. Copa do Brasil, gol é ouro. Então, não pode errar pênalti. E não pode ir levar gol também, né? É, nossa, levar gol... Peso dobrado. É, peso dobrado. Então, é ouro duplo. Então, é bem isso. É bem isso na Copa do Brasil. Principalmente não levar gol em casa. Se marcar, perfeito. Dá tempo ainda de chegar lá no Estádio Alviazul, lá no bairro Floresta. Vai pra lá, assistir o jogo, 40 reais eu ingresso. A temperatura tá ótima. Excelente, né? Tá começando a ficar friozinho. Agora eu tô gostando. Eu sou do inverno. É, quem sente um pouquinho de frio, que é mais friolento, como diz a minha avó, Ah, é, pode levar o casaco. Leva o casaquinho. Leva o casaquinho, porque lá não é parâmetro. Tu sai daqui, são poucos quilômetros, mas tu chega lá, tem um ventinho assim. No segundo tempo, tu já não aguenta, tu já quer ir pra casa. Eu sou vizinho, o meu celular hoje dizia lá em casa, 16 graus, cheguei aqui 30. Ah, meu, olha, um, nossa, aqui. Os Alps, lá nos Alps, lá já. Então, leva o casaco aqui. Ah, que chique, tu tá morando nos Alps agora. Que chique. E você, então, vai acompanhar um baita jogo. Se é idoso, né, boa sorte pra você, já que vai ter o descontinho. Isso, leva a carteirinha, leva um comprovante, 50%, o estudante também. As demais ingressos, 40. É, em qualquer parte. Então, vale, tem o estádio excelente pra ir assistir o jogo, né, Leandro? Tem lugar, tem lugar sobrando, tem segurança, tem espaço. É um lugar muito bacana. Um pouquinho deslocamento, mas o pessoal de Machado e da região, eu acho que já está assimilando. Porque no começo, praticamente, não ia ninguém. Agora, com o decorrer dos anos, o pessoal tá mudando. Agora, nos últimos jogos, tem tido, assim, um público melhor. E eu acho que mais um pouco de tempo vai voltar, assim, vai terminar essa lacuna que se abriu com a mudança aqui do centro pra pro bairro mais afastado. Bom, a sua participação é importante. Dá tempo. Pode desligar a televisão daqui a pouco e vai acompanhar lá. A TV pode assistir pela internet também, né? Leva o celular e vai assistindo pela internet a TV. Fim de semana, depois de passar por esse calorão da Copa do Brasil, e o Lajadense tem no fim de semana uma pedreira, né? É lá na arena, Grêmio e Lajadense pelo gauchão, décima segunda rodada, jogo importantíssimo. E o Filipão tá encarando como um jogo importante. Nossa, o Filipão. É que, assim, pro Grêmio, qualquer resultado agora que seja bom é primordial nessa escalada de recuperação que ele está tendo. Tava de ameaçada a ser rebaixada, agora já tá na liderança. Então, ele tem levado muito, muito a sério. Como ele sempre faz, né? Ele tem aquele jeitão dele, mas ele é competente no trabalho. Até dá uns... Nem sempre tu pode vencer, né? Dá uns 7x1 de vez em quando. Mas o Filipão é muito focado. E ele tá encarando o jogo do Lajadense como fosse o Barcelona lá da Espanha. Então, outra dor de cabeça pro Lajadense no fim de semana. Pior não é isso. Se o resultado persistir, o jogo... O Lajadense aí classifica, tá em oitavo, classifica pra próxima fase e joga com o Grêmio lá. Nossa. Né? É de cima, abaixo, né? Que vai fechando. E o Grêmio pra cá, nunca. Nunca, né? Tem jeito. Esquece. Nós vamos ter que mudar aquelas bolinhas lá o ano que vem porque tá alguma coisa errada nas bolinhas lá da federação. A pergunta que não quer calar, Helena, ainda falando do Grêmio o Mamute tá gordinho ou não? Pois é, eu ouvi eles falando de Mamute gordinho, Mamute gordinho. Assim, ó. Eu conheço o Mamute, acho que ele tinha 8 ou 9 aninhos quando ele vinha jogar com o Grêmio contra a Escolhendo 7. O apelido dele diz tudo. É. Ele era... Ele é muito forte. Enquanto os outros meninos eram da sua idade, magrinhos. Normal, o biotipo normal de meninada de 8, 10 anos, 10 anos eu acho que eles tinham. E ele era forte. Ele sempre passou essa ideia de gordinho. Ele até pode estar acima do peso. Mas, eu acho que o principal é mesmo... É o biotipo físico dele. Ele tem uma estrutura muito forte. Beleza, vamos ver o que o Mamute tá falando sobre o treinamento do Grêmio, sobre o aproveitamento dele, sobre a relação com o Luiz Felipe Escolari, o técnico tricolor. É, eu faço o que me pede. Se ele me botar de centroavante, vou jogar de centroavante. Se ele me botar na lateral, vou jogar na lateral. Eu quero ajudar e poder alcançar o título gaúcho. O Amute, o Felipão, ele testou você na linha de 3 meias contra o Caxias e você também foi aproveitado por um tempo contra o Ipiranga nessa função pela esquerda. Você se sente melhor como centroavante, como homem de frente ou pode jogar nessa linha tranquilo também? Eu jogo, eu gosto de jogar. Independente do lado ou na frente, eu quero poder ajudar o professor. Graças a Deus ele tá me dando oportunidade tanto na linha de 3, no meio, quanto na frente. Amute, como tu analisa essa tua fase de afirmação no Grêmio? Parece que finalmente tu tá conseguindo ganhar teu espaço no profissional. Agradeço ao professor Felipe por estar me dando oportunidade, sequência. Tô muito feliz, apesar de ter um ótimo grupo como o do Grêmio que tá se corpando. Tô muito feliz e tô aproveitando as oportunidades que ele tá me dando. Amute, quando tu entendeu o Brian, o que ele pode te passar de dica, alguma coisa da posição de camisa 9 que tu pode evoluir com a ajuda dele? Ah, é posicionamento, essas coisas. Como ele é um jogador bastante rodado, experiente, jogou Libertadores, é um cara muito rodado e eu olho ele também nos treinamentos pra mim aprender os posicionamentos. Converso bastante com o Ivo, com o Mortosa também sobre os posicionamentos. Você falou em sequência, Amute. Chama atenção que o Grêmio vem de uma série invicta, mas que a equipe não tem sequência de jogos. O Felipão não consegue repetir a escalação. Isso chega a ser um problema, atrapalha e o quanto isso pode ser um fator negativo pra vocês? Não. Enquanto isso, o grupo tá bem focado e quem entrar vai dar conta do recado. Independente de quem jogar, quem não jogar, tá aplaudindo aqui, tá apoiando o jogador. Amute, no início do ano, o torcedor, principalmente, ficou muito preocupado com o grupo. Até por ter muitos garotos. Vocês, jogadores, também olhavam assim, com um olhar mais crítico, até de preocupação? Ou mesmo que não tivessem vindo os reforços, acredita que ia ter uma evolução na equipe? O grupo já tá trabalhando normal, tranquilo. Os reforços foram chegando naturalmente e chegaram. E estão nos ajudando bastante. E cada vez que chegar, a gente vai ficar muito feliz, porque o time tá se acorpando, tá em busca do título gaúcho. Feito o carreto com o mamute, agora é ficar na torcida, porque daqui a 10, 15 minutinhos, no máximo, tem jogo do Lajadense. E nós vamos estar no trabalho, né, Marcio? É isso aí. Torcendo, porque a gente tem uma excelente manchete pra amanhã, nos dois jogos. Com certeza. No do Lajadense e no do Inter, porque a gente é gaúcho, né? É, faz parte. É o que tá lá na Libertadores representando o Rio Grande do Sul agora e um dos representantes do Brasil, né? Temos outros, mas estamos torcendo sempre pelos gaúchos. E aqui, se você tem condições de dar um pulo lá no Estádio Alvesu, vá, porque faz diferença. O grito da torcida, sei que eu sou vizinho lá, o grito da torcida emociona e auxilia. E assim, ó, quem em sã e consciência, há 10 anos atrás, imaginou, nem isso, mais recente, que o Lajadense estaria disputando uma Copa do Brasil. Então, eu acho que o Lajadense merece todo o apoio. Nós voltamos amanhã, depois redação, informativo. Comentando tudo o que aconteceu. É isso aí, pra falar, quem sabe, uma vitória do Lajadense sobre o Bragantino na Copa do Brasil. Até mais. Até. Tchau.